Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós vamos ver 5 tons de loiro com raiz esfumada E só para não perder o costume, já peça seu like Se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade Você já ouviu falar com certeza na tendência de loiro com raiz esfumada E a raiz esfumada é um sucesso entre as adeptas dos filmes mais claros Porque cria uma transição mais natural entre a cor do cabelo Até as pontas com as mechas mais claras E essa técnica é super democrática e fica perfeita em todos os tipos de madeixa E ainda conta com a vantagem de permitir um espaçamento maior entre um retoque e outro da cor Por criar uma espécie de sombreamento nos fios Para fazer a gradação entre a cor natural dos fios E o comprimento e pontas que estão com mechas ou coloração Esse procedimento é ideal para quem quer deixar as madeixas claras Sem correr o risco de ficar com o look artificial E este vídeo faz parte da playlist O Poder da Cor E temos mais playlists no canal como passo a passo, tratamentos e resenhas Alisamentos e outras mais E na playlist passo a passo, temos o vídeo de como fazer raiz esfumada Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo eu vou mostrar para vocês como conseguir aquele efeito de raiz esfumada E as cores ideais para se esfumar a raiz E agora eu vou mostrar para vocês 5 tons de loiros com as nuances ideais para se fazer a raiz esfumada E vamos começar pelo loiro mel em um tom mais claro E ele pode ser descolorido com OX de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 9 E a tonalização é com 9.3 com OX de 10 volumes E uma dica, para se escolher este tom para se esfumar a raiz Ele tem que estar no meio termo entre a cor natural do cabelo e a cor do comprimento e ponta dos fios E neste caso do loiro mel claro Se o cabelo for castanho, um 5 A cor usada neste meio termo entre o castanho que é 5 E o loiro mel claro que é o 9 A cor usada neste meio termo é o 7.1 Por que usar os tons acinzentados? Porque esses tons neutralizam o acobriado, alaranjado dos fios E se também nesses fios estiverem os famosos cabelos brancos É só misturar 50% de cada do 7.1 mais o 7.0 Com OX sempre de 10 volumes E se o cabelo for natural, loiro escuro A cor no meio termo é o 8.1 E se estiverem os famosos branquinhos nos fios É só misturar 50% de cada do 8.1 mais o 8.0 Com OX de 10 volumes E agora o loiro platinado levemente acinzentado E ele pode ser descolorido com OX de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 9 ou 10 E a tonalização é o 10.12 mais o 9.01 Do 9.01 é somente usado 20% do total da coloração Naquela matemática bem simplificada Do 9.01 é usado metade da metade da quantidade do 10.12 E o OX de 10 volumes E para se esfumar a raiz neste loiro platinado Se o cabelo for castanho é o 7.1 com OX de 10 volumes E se tiverem os cabelos brancos é só misturar o 7.1 mais o 7.0 50% de cada e OX de 10 volumes E se o cabelo for naturalmente o loiro escuro A cor para se esfumar a raiz é com 8.1 com OX de 10 volumes E se tiverem os cabelos brancos é só misturar 50% de cada do 8.1 mais o 8.0 Com OX de 10 volumes E agora o loiro dourado E ele pode ser descolorido com OX de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 8 E a tonalização é com 8.3 mais o 8.31 Do 8.31 é somente usado 20% do total da coloração Naquela matemática bem simplificada Do 8.31 é usado metade da metade da quantidade do 8.3 E OX de 10 volumes E para se esfumar a raiz neste tom do loiro dourado Se o cabelo for castanho é o 6.1 com OX de 10 volumes E se tiverem misturado aí os cabelos brancos É só fazer 50% de cada do 6.1 mais o 6.0 Com OX de 10 volumes E se o cabelo natural for um tom de loiro escuro É só se esfumar a raiz com 7.1 com OX de 10 volumes E se tiverem os famosos branquinhos nos frios É só misturar 50% de cada do 7.1 mais o 7.0 E OX de 10 volumes E agora o loiro bege em um tom mais fechado E ele pode ser descolorido com OX de 20 volumes E o seu fundo de clareamento é o 7 E a tonalização é com 7.23 mais o 10.0 Do 10.0 é usado somente metade da metade da quantidade do 7.23 E OX de 10 volumes E para se esfumar a raiz neste tom do loiro bege Se o cabelo for castanho é com 6.1 e OX de 10 volumes E se tiverem os famosos branquinhos nos frios É só misturar 50% de cada do 6.1 mais o 6.0 E OX de 10 volumes E se o cabelo for em um tom de loiro escuro A raiz esfumada vai ser com 7.1 com OX de 10 volumes E se tiverem cabelos brancos é com 7.1 mais o 7.0 50% de cada E OX de 10 volumes E agora o loiro perolado E ele vai ser descolorido com OX de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 9 E a tonalização é com 9.02 e OX de 10 volumes E se o cabelo for castanho para se esfumar a raiz neste tom perolado É com 7.1 e OX de 10 volumes E se tiverem os cabelos brancos é só misturar 50% de cada do 7.1 mais o 7.0 E OX de 10 volumes E se o cabelo natural é um loiro escuro vai se esfumar a raiz com 8.1 E OX de 10 volumes E se tiverem cabelos brancos nestes fios é só misturar 50% de cada do 8.1 mais o 8.0 E OX de 10 volumes E agora que você já sabe quais os tons ideais para se esfumar a raiz nestes tons de louros Então comente, curta, compartilhe e se inscreva E este vídeo está acompanhado no blog com mais informações Meus amores, me sigam no Instagram Alessandro Belay, que eu estou meio que em tempo real E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau